O CHZ Equipe do Balanço Geral está aqui nas margens da BR-163, mais precisamente no quilômetro 743, onde um caminhão modelo Mercedes 1318 acabou tombando e teve toda a sua carga espalhada nas margens da BR-163. Nós vemos aí bastante cerveja, produtos, bebidas, muita bebida, engarrafada, latinhas, enfim, a gente vê aí um tremendo prejuízo por conta desse acidente. Nós não conseguimos conversar com o motorista, pois ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Sorriso, pela equipe da Rota do Oeste, e as informações que chegaram para a gente é que ele estava consciente. Um ajudante que estava junto também no caminhão teve apenas um ferimento no braço, nós estamos vendo ele prestando algumas informações para a rota, a equipe da PRF também já está no local. A informação que nós recebemos é que o caminhão estava trafegando sentido ao município de Lucas Rio Verde e uma caminhonete do modelo F4000 havia colidido com a lateral do caminhão, o caminhão acabou perdendo o controle e acabou tombando aqui, possivelmente tombou pelo menos por duas vezes. Toda a carga ficou espalhada, um forte odor aqui de cerveja também, e a gente não vê aqui uma cena que é bastante comum quando há o saqueamento da carga. Aqui poucas pessoas estão aqui no local, o pessoal que parou ajudou esse motorista. A gente viu ali também o auxiliar que está com o ferimento no braço, foi receber os atendimentos da equipe da Rota do Oeste, e o motorista foi levado para o Hospital Regional de Sorriso. A informação é que ele passa bem e que estava consciente quando foi atendido. Com a imagem de Lucas Torres e reportagem de Ronaldo Gacira, retornamos contigo, Chagas, nos estúdios do Balanço Geral.